Olá pessoal, aqui é do canal Ditei e hoje nós vamos falar sobre o calendário de janeiro de 2025. Vamos falar sobre o primeiro mês do ano de 2025, os feriados, as luas e algumas datas comemorativas desse primeiro mês do ano de 2025. Então vamos lá. O mês de janeiro de 2025 ele tem 22 dias úteis, ok? E nós temos um feriado nacional, que é o dia 1º, dia da confraternização universal, que é o ano novo. Ah pessoal, e lembrando, se você quiser esse calendário completo, primeiro link na descrição aqui abaixo ou nesse izinho aqui em cima, você tem acesso aí ao nosso calendário completo, você pode baixar aí para o seu celular ou para o seu computador. Ok pessoal, continuando aqui. A virada do ano de terça para a quarta e o feriado caindo numa quarta-feira, dia 1º. Depois não temos mais nenhum feriado nacional. Dentro das luas nós temos aí o dia 6 entrando a lua crescente, no dia 13, na segunda entrando a lua cheia, 21 na terça lua minguante e depois 29 nós temos aí entrando a lua nova. Na questão das datas comemorativas nós temos aí várias, como todos os meses tem, dia 6 dia dos reis, dia 7 dia do leitor, dia 15 dia do adulto, dia 18 dia do esteticista, 18 também dia da manicure, dia 24 dia dos aposentados, 25 dia do carteiro, 26 dia da gula e por aí vai. São muitas datas comemorativas todos os meses e como o mês de janeiro de 2025 não é diferente, também tem muitas datas comemorativas. Mas então é isso pessoal, um feriado nacional caindo bem no meio da semana, o ano novo e depois mais nenhum feriado nacional. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e até a próxima!